Sete Parque Horizonte Um bairro planejado aberto em Rio Preto, com infraestrutura completa e tudo o que você precisa para ter mais qualidade de vida. Com terrenos a partir de 200 metros quadrados, o Sete Parque Horizonte conta com uma área de lazer para viver toda a liberdade que o bairro vai oferecer. Campo de futebol e quadra poliesportiva para passar momentos agradáveis com os amigos, academia ao ar livre e pista de caminhada para cuidar da saúde, parque infantil e mesa de jogos para recriação em família, e tem também bosque com árvores nativas e frutíferas para aproximar você da natureza. O Sete Parque Horizonte possui uma vista privilegiada de Rio Preto, em um local de fácil acesso na região norte da cidade, através da Avenida dos Metalúrgicos ou da Avenida Américo Agreli. Fica ao lado do céu das artes, perto de tudo o que você precisa. Sete Parque Horizonte é um empreendimento com qualidade e garantia da Sete Parque, que desde 1998 vem construindo qualidade de vida e realizando os sonhos dos clientes. Morar em um bairro planejado é mais fácil do que você imagina. Aproveite essa oportunidade. Venha se surpreender com o Sete Parque Horizonte, um lugar para ser feliz. Amém. 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 Amém.